Após as denúncias do Edward Snowden, nunca a questão da segurança da informação esteve tão à mesa como agora, principalmente com as operadoras de telecomunicações. Como que a Dínamo se enquadra nesse segmento, já que é especializada em segurança da informação? A Dínamo é um equipamento de criptografia, líder de mercado no Brasil, e que endereça todas as questões de sigilo e integridade dos dados. Então, como é que nós abordamos a situação dessa natureza? Como você mesmo falou, não adianta mais só cuidar de segurança de perímetro, porque os hackers estão cada vez mais competentes para romper essas barreiras. Então, a Dínamo vem com a solução que é definitiva, a solução de criptografar toda a informação que precisa ser sigilosa. Então, por exemplo, 30% das transações bancárias no Brasil passam pelos equipamentos da Dínamo, que é um appliance, é um hardware que tem uma inteligência dentro. E nós temos o maior market share. Então, essa é uma questão extremamente importante, está na pauta de todo o CIO. Segurança da informação sempre foi um tema importante e hoje muito mais. Nós temos também as questões de espionagem entre empresas, engenharia social. Então, as pessoas normalmente se preocupam muito em estabelecer equipamentos para segurança de perímetro, quando na verdade é muito mais eficaz, e isso é estatístico, você criptografar os dados. Ou seja, o hacker pode até entrar, mas ele não consegue decifrar o que tem ali. Ele pode levar um banco de dados inteiro de uma empresa ou de uma telco, mas está tudo criptografado. Ele pode passar o resto da vida que nunca vai conseguir quebrar aquela criptografia, porque são chaves muito potentes que endereçam esse tipo de criptografia. E como que o mercado de telecomunicações está vendo a solução da Dínamo? Como que o mercado de telecomunicações endereça essa questão? Eles estão interessados, essa questão da criptografia é importante? É sempre muito importante. Se a gente imaginar que as operadoras, elas trafegam, seja em voz ou seja em dados, hoje muito mais dados do que voz, pelas mensagens e tudo que circula pela internet, pelo backbone dessas operadoras, então naturalmente é intrínseco do negócio delas o sigilo dessas informações. Nós já temos uma operadora de celular que é cliente nossa. O que nós fazemos? Nós protegemos as informações relacionadas ao usuário, ao ID do usuário, habilitação da linha, número da linha, todas as informações que trafegam na rede dessa operadora especificamente, não serve para qualquer uma, está criptografada e protegida com os equipamentos da Dínamo. Nesse mercado aqui, pelo menos no Future Contas, falando muito em Big Data, é possível ter Big Data sem segurança? Não acho que seja possível ter Big Data sem segurança. Big Data, se você consegue extrair valor desse conjunto de informações que trafegam nas mídias sociais, que são nas empresas, circulando pela internet ou pelas redes de maneira geral, se isso tem valor, isso precisa ser protegido. Se não tivesse valor, não precisava de proteção. Então, o Big Data, na minha opinião, nada mais é do que extrair valor desse conjunto de dados não estruturados que estão rodando por aí. A partir do momento que você tira proveito e extrai valor disso, seja para tomar de decisão, seja para alguma coisa que você queira fazer, você tem que proteger essa informação. Ela passa a ser valiosa para o seu negócio. Eu comecei falando do Eduardo Snowden e queria te perguntar. Os CIOs brasileiros, eles ficaram mais atentos à questão da proteção ao dado pós-Snowden ou continua aquela questão de que o que acontece lá fora não acontece dentro da minha empresa? Eu acho que o Brasil é um mercado ainda não maduro. Se nós analisarmos do seu ponto de vista da ciência e tecnologia, nós estamos sempre acompanhando economias mais maduras, como os Estados Unidos, por exemplo. Eu percebi que esse ponto começou a incomodar mais, de uma maneira geral, a comunidade de TI no Brasil. Mas ainda não está no nível, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos. Então, na verdade, uma das coisas que a Dino tem que fazer é quase um trabalho de evangelização, que é mostrar a relevância disso. Ainda tem que fazer esse trabalho aqui no Brasil, porque é um mercado não maduro. Mas eu já percebo um movimento nesse sentido, porque essas denúncias, elas repercutiram no mundo inteiro, globalmente. É uma coisa muito séria. A questão da criptografia nacional. O governo, por exemplo, quer soluções feitas no Brasil. Esse é o caminho, quer dizer, de se proteger a tecnologia nacional? Eu não tenho dúvida. Se você olhar, por exemplo, as maiores economias, o grupo, o G10, por exemplo, todos esses países têm eficiência em ciência e tecnologia. São todos detentores de conhecimento. Então, se nós não tivermos esse conhecimento aqui no Brasil, nós nunca vamos alcançar o patamar desses países. A Dinamo é o único appliance 100% brasileiro homologado pelo ICP. Então, isso é uma coisa fantástica, porque os nossos concorrentes que estão aqui no Brasil são dois, são todos externos. Então, eu vejo a Dinamo como uma espécie de... uma empresa que está rompendo essa barreira e mostrando a importância de desenvolver isso aqui no Brasil.